A Polícia Militar, através da Força Tática, prendeu dois indivíduos que praticavam vários crimes de furto na cidade de Gurupi. Os meriantes usavam a moto para efetuar os roubos na cidade de Gurupi. Eles serão enquadrados nos crimes de furto e roubo. O 4º Batalhão da Polícia Militar, através da Equipe de Força Tática e Equipe do Comando, prende dois indivíduos autores de roubo na cidade logo após o fato. Os mesmos utilizavam essa motocicleta que foi roubada na quarta-feira para praticar os diversos roubos aqui na cidade de Gurupi. Os indivíduos foram apresentados na central de flagrante da Polícia Civil de Gurupi e agora vão ficar à disposição da Justiça para os procedimentos cabíveis.